Salve, salve amigos da Criptomoeda, Joe, Cripto na Voz, editor do canal da Cripto News, vamos com mais um vídeo. Inscreva-se no canal, mais de 40% de vocês aí não é inscrito, então clica aí no joinha e inscreva-se, beleza? Diariamente assunto sobre criptomoeda, do jeito que você gosta, vamos lá tratar de mais um assunto. Lembrando que na aba comunidade você já pode votar, já tem gente votando, será que o Baby Toys vai buscar um bilhão de capitalização de mercado? Ele vai ou ele não vai? Comente, daqui a pouco vamos falar sobre o Baby Toys Coin, link do Telegram no comentário aí na descrição, beleza? Vamos aqui com o Pepe, vamos falar dele que ele é muito ignorante. Sim, Pepe está totalmente ignorante, ignorando todo mundo e a briga continua muito boa. Pepe deu uma corrigidazinha leve, o povo já achou que ia derreter tudo, mas não é isso que aconteceu. Simplesmente o Pepe quer buscar 2 bilhões de capitalização de mercado e está quase lá, está em 1,8 bilhão. Ele está na frente do bom, que a briga está muito boa. O que surpreende é o volume do Pepe aí, que evidentemente coloca Pepe em outro patamar. Sim, Pepe de volume está com 2,3 bilhões, então a gente pode dar uma analisada, evidentemente aqui para acompanhar esse volume. Então você tem um Bitcoin com 36, se o Bitcoin está em 36, o SDT vai estar maior, está lá em 80 bilhões. O Ethereum com 15, aí você vê o BNB com 1,5. O Pepe está com mais volume que o próprio BNB. Solana está muito usada, então evidentemente está na frente, XRP 2,8. O Pepe está por ali. Quando você observa o Cardano, o Pepe está melhor. Dogecoin, o Pepe não está melhor. Shiba Inu, o Pepe também não está melhor. Shiba Inu conseguiu colocar um volume extremamente extraordinário. Ele está lá com 6 bilhões. É, o Shiba Inu voltando à ativa, vamos falar dele daqui a pouco. Você descendo aqui o valor do mercado do Pepe está bem interessante. Ele deve estar subrogado por aqui. Está aqui, 55 o número de colocação dele, 1,8 bilhões de capitalização de valor de mercado. E o volume está em 2,3 bilhões. Ele é o personagem mais próximo a bater 2 bilhões, a memecoin. Só que ali embaixo tem o BNB. Sim, o BNB está com 1,6. E também quer buscar 2 bilhões de valor de mercado. Em 7 dias ele está com 117%. Porém, o BNB está relaxando essa relaxada que acaba colocando a galera em sinal de alerta. Porque depois relaxa para depois fazer aquela pancada de leve. O Pepe também se encontra relaxando isso na última hora. Porque em 24 horas tem 36% de alta e 254% de alta em 7 dias. Aqui, hoje o BNB está com uns 10% de alta em 7 dias. A briga entre os dois está interessante. E aí? 1,8 o Pepe e 1,6 o BNB. Os dois disputando fortemente para ver quem vai bater 2 bilhões de valor de mercado. Obrigado.